Rude Boy Brau Começou sua história Nos pontos e sinais Depois de pouco tempo Brau era chefe em sua boca de fumo O pivete ligado Sempre ando armado O pivete ligado Sempre ando armado Em cada muro desta capital Teu nome está pinchado Rude Boy Brau Foi crescendo e aterrorizando Já não mais brincava e com revólver na mão Tornou-se Brau uma pedra difícil de cair Aos pés de qualquer sujeito Um certo dia Brau sentiu dores fortes Uma coisa ruim Pebre e uma sensação de morte Que não parecia ter fim Mesmo durão Brau Ainda jovem Não queria morrer Não, 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 não Rude Boy Brau Rude Boy Brau Rude Boy Brau Rude Boy Brau Então veio o dia seguinte de algum braço Estava sentado na cama sem dores, pensou Como pudera eu ter feito mal Há tantas pessoas que sequer eu nem conhecia Me arrependo por todo o mal que eu causei Não, 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 não Todo Rude Boy Brau, Rude Boy Brau Rude Boy Brau, Rude Boy Brau 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 Amém